Eu sinto dica ali, não bate ninguém, a sua doença não te promune, e você não tem, e você não tem, tá belga, tá belga, literalmente tá contaminando tudo. Não, Henrique, aqui fica o primeiro clarinho de ficar, vermelho tudo. Estou olhando. E as olhantes cobriram depois, 1%. Nossa, eu acho que o cara que tava fazendo já morreu. Isso. Não. Um, dois, três. Aqui é porque esse cara vai ficar bem aqui, ó. É, né? Desde quando que você joga, você joga. Faz muito tempo. Oxi! Quê? Ele não era nem nascido. Quê? Quê? Tava quando a gente começou a jogar assim, joga? O Henrique não era nem nascido. Tava quando a gente começou a jogar assim, joga? Quando? Foi... Ah... Acho que foi dezembro do ano passado. Que foi quando a gente descobriu. Olha como rapidinho os pais com vermelhinho, tá vendo? Aqui é a azulzinha. Aqui é a azulzinha. tá bem no canto tem três boas três cores o azulzinho é o saudáveis essa daqui é a nossa menada e o vermelho é mais fácil e essa cor azul parece que não viu os que estão vivos vinhos são os que estão contaminados cinza os que estão mortos e azul são os que estão vivos o pai eu vou ter uma ideia ninguém descobriu essa doença você primeiro contamina todo mundo aí depois você já mata direto é mata rapidinho